Fala rapaziada, fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Família, hoje eu quero mostrar pra vocês como a gente vai conseguir a máscara de mergulho. Eu deixei aqui no modo foto pra gente tá dando uma analisada, até pra vocês verem como é que é. Até que eu achei da hora, gostei do estilo aqui da máscara. É o seguinte família, pra gente tá conseguindo ela, a gente vai ter que fazer uma missão principal. Não vou dar spoiler, não vou mostrar agora, eu ainda não cheguei lá, eu já tenho gravado aqui, já tenho todos os episódios. Só que não cheguei lá ainda, então eu só vou mostrar pra vocês. Então assim, ela é uma missão principal, mas até você conseguir a máscara, praticamente você só vai pegar as peças e vai criar. Aí depois que você criar, praticamente começa a missão principal. Ela é a missão principal, porém, pra você tomar spoiler, questão de história, saber sobre a missão mesmo, só depois que a gente pegar a máscara. Caso contrário, você vai pegar um item, vai levar pro cara, você vai fazendo a bancada, então não tem muito, nada de spoiler, sem que vai atrapalhar a sua experiência no game, tá? Eu só vou falar, né, ter que mostrar. Deixa eu sair aqui do modo foto, tá? Então assim, sem a máscara, você teria um vigor aqui, né? Você teria um vigor aqui pra você ter um limite de tempo pra você ficar debaixo da água. Depois que você pegar a máscara, creio eu que você não tenha mais tempo. Então você pode explorar aqui o tanto que você quiser aqui, tá? Você pode mergulhar aí à vontade e pode fazer o que você quiser. Então a máscara, bem dizer, vai ser muito útil, vai ser muito importante aqui pra gente explorar, né, nessa parte. No modo foto tem como a gente trocar dia, né, no caso tava de dia ali, eu troquei pro dia, por isso vocês estavam conseguindo ver melhor. E aqui tá a noite, então por isso que tá mais escuro aqui, ó. Então o que tá clareando é a lua, cara. Olha pra você ver como o bagulho fica monstro, mano. Então, vamos lá, rapaziada. É o seguinte, tá? Só tenho que mostrar aqui pra o seguinte. Eu tenho duas missões aqui que eu não fiz ainda. A que eu fiz, no caso, pra pegar a máscara, foi essa a missão principal aqui, Má de Areia. Não vou falar a respeito, tá? Quando vocês chegarem aqui, vocês descobrem que é alguma coisa a respeito de Poseidon. Beleza? Então essa é a opção, essa é a missão. Má de Areia, alguma coisa que envolve Poseidon, que vocês vão ter que fazer ela pra você conseguir dar início ali na sua quest, pra você conseguir pegar a máscara ali, beleza? Só que antes, você vai ter que fazer uma missão e aí vai liberar três opções. Vai liberar pra você fazer o esquema aqui pra você obter o Ether e o Demeter, e depois pra você conseguir pegar o Poseidon, certo? Dependendo do nível, você vai ter que começar pela essa de nível 18. Eu acho que aquela de Poseidon era nível 22 e tem uma outra aqui de nível 24. Então, a Poseidon é, vamos dizer, a menos difícil ali, tá? É que vai depender muito também do seu nível, do seu equipamento, beleza? Então assim, família, eu vou mostrar pra vocês como conseguir, tá? Até a parte da gente estar adquirindo a máscara, tá? Adquiriu a máscara? Depois, mais pra frente, quando eu postar os episódios, tudo certinho, aí eu posto a missão completa, beleza? Então, por enquanto, não vou mostrar nada da história, vou mostrar só eu conseguindo os equipamentos e conseguindo a máscara, beleza? Então, antes da gente continuar aqui, já deixa aquele like monstro pra fortalecer o canal. Se você for novo, rapaziada, já se inscreve, que isso ajuda demais, beleza? Então, bora pro vídeo. Beleza, rapaziada, então quando você liberar a missão principal, tá? O Mar de Areia, quando você ativar ela, praticamente, ela vai te dar essa localização. Se você estiver jogando no modo guiado, né? Se estiver jogando no modo guiado, você vai ver que vai ficar a marcação. Deixa eu salvar aqui, né? É sempre bom salvar. E aí é o seguinte, família, vai ter a parte aqui que você vai ter que entrar aqui dentro da cabana, vai mostrar um cara ali saindo dentro do elevador, praticamente, aí tá se afogando. Eu não vou deixar, tá? Eu vou cortar, porque aí quando você for fazer, você tem a experiência aí pela primeira vez jogado. Tá? Aí você vai trocar ideia com ele, ele vai te dar as opções lá pra você ir pegar os componentes que precisa. Você vai ter que coletar de máquinas e tem uma cápsula de ar que tá bem aqui onde ele tava se afogando ali. Vocês vão ver quando vocês fazerem as missão, depois vocês vão conseguir pegar, tá? Primeiro vamos coletar as peças das máquinas, que eu acho que deve ser o mais complicado aqui. Se estiver jogando no modo guiado, como eu falei, né? Vai te indicar pra onde é a direção que você tem que ir. Então vamos vasculhando aqui, tá? É, a única coisa que eu não concordei com o negócio da máscara é que assim, poderia ter níveis que a gente fosse, vamos supor, a gente fosse enfrentando máquinas alfa, tá ligado? Máquinas difíceis, coletando itens e melhorando a máscara. Eu achei que poderia ter sido desse jeito, tá? Porque ela, você viu que praticamente você já fica, praticamente você não se afoga debaixo da água, então você já fica de boa. Poderia ter um esquema de melhoria, pelo menos na minha opinião, acho que poderia ter, tá ligado? Pelo menos a melhoria ali na máscara. E aí a gente vai atrás das máquinas, tá? Você vai seguindo aí o... O guiado, né, no caso. Acho que essas máquinas estão aqui pra cima. Nas máquinas também, tá, rapaziada? Eu não vou roubar a sua experiência, tá? Só vou mostrar aqui pra você, ó. Você tem que achar essa parte aqui que tá com a localização das máquinas. Que no caso é o rastro, né? Você vai seguindo o rastro. Se tiver algum loot aí que você quiser pegar, você pega. De boa. Eu acho que não deve ter, tipo, distanciamento, tá ligado? Tipo, ah, se você ficar muito longe, você perde a missão. Porque você já tá longe delas, querendo ou não, né? Então... E aí você vai indo. Analisa com foco e aperta o R1 que você deixa marcando no chão a localização, tá? Então aí você vai seguindo, tá? Então, aquilo ali deve ser o comboio. Caso você não tenha achado o NPC ainda, ó. Você já registra, tá? Eu não vou deixar a experiência. Eu vou deixar a experiência aí com vocês. Você enfrentando um bicho. Você pode jogar na dificuldade que você quiser, tá? Isso aí vai ficar a opção da sua escolha. E aí você vai pegar os itens que precisa aqui. Quando você derrotar as máquinas. Aí agora a gente só vai precisar mesmo recuperar a cápsula de ar. Que tá lá no elevador. O mais... Porque não... Como vocês estão vendo, né? Não tem, tipo, spoiler. É um item normal, né? Você vai coletar as peças pra você fazer a criação. Eu só achava que poderia ter, tipo, níveis, né? Conforme você vai aumentando o nível. O nível, né? No caso. Mais tempo você ficaria debaixo da água. Porque se for, tipo, infinito, né? Você poder ir pra onde você quiser. É que vai depender também das missões, né, mano? É que tem missão que é muito longa. Então você fica bastante tempo debaixo da água. Se não tiver nada ali pra você conseguir recuperar o ar. Complica. Agora a gente volta. Pena que não tinha nada pra gente dar viagem aqui próximo, né? Senão a gente dava a viagem. Porque praticamente na missão ali tem uma fogueira. Não tem como salvar porque... Não sei porque que tá em combate. Ele tá longe, não desnpc. Aí agora é só recuperar a cápsula de ar. De ar que praticamente tá aqui no... No elevador, né? Como aqui ainda tá submerso, tá cheio de água. A gente só vai tirar a cápsula. E aí a gente vai montar a máscara. Interage aqui, ó. Já era. A gente já coletou os itens das máquinas. Que a gente precisava. Fala com ele, né? Que aí a gente já... Pra gente conseguir. Como eu já tinha falado com ele, tá? Então... A gente já... Já inicia aqui. Vai ter aquelas opções ali de você falar com ele. Na primeira vez, quando você... Fazer a missão ali. Vai ter aquelas opções ali. Faz, que aí é bom que você conhece a história. Aí a gente desce até equipamento especial. E aqui, ó. Máscara de mergulho. Vai ter os itens que a gente pegou do bicho. O item já é lendário. E a gente cria. E já era. Finalizado. Então é isso, rapaziada. É dessa forma que a gente consegue a máscara de mergulho, tá? Daqui em diante. É continuação da missão principal. Então eu não vou trazer pra você, tá? Não vou dar esse spoiler. Depois, mais pra frente. Quando eu trazer os episódios completos aqui pro canal. Quem quiser ver, assiste, tá? Quem quiser curtir aí. Então, eu espero que tenha tirado a dúvida, tá? A máscara de mergulho a gente só consegue. Fazendo a missão principal. Você tem que estar um pouquinho avançado. Pra gente estar conseguindo aí a máscara, tá? Ela é muito importante. Muito útil ali. Pra você fazer a exploração. Mergulhando ali debaixo da água, cara. Tenho certeza que vai ajudar muito, família. Então, faça a sua. É de lei. Você vai ter que fazer de qualquer jeito, tá? Pra fazer da continuidade aqui na missão principal. Então, eu espero que tenha ajudado, família. Se ajudou, quer deixar aquele like monstro. Fortalece a gente aí no like. E se você for novo aqui no canal. Você já se inscreve. Pra você não perder mais nenhum conteúdo, tá? Então, eu vou continuando aqui. Editando os vídeos. E logo mais aí eu trago mais vídeos pro canal. Beleza? Então, família. Fica todo mundo com Deus. Forte abraço. Tamo junto. E a nossa família só agradece. Ok. Hora de ver se esta coisa funciona.